Música Olá, olá! Estamos começando mais um Coisa Nossa E dessa vez, o assunto de hoje vai ser uma coisa louca, não é verdade, Robertinho? Robertinho? Robertinho não tá aí Não... Não... Gente, o Robertinho não vai poder estar com a gente hoje Devido a ele tá passando por um procedimento cirúrgico bem delicado aí, né? Ele teve uma infelicidade e acabou contraindo fimose na panturrilha esquerda E aí ele tá desfalcando o time aqui hoje com a gente, né? Deixando tudo um pouco mais difícil, né? Mas ao mesmo tempo que Deus tira com uma mão Ele dá com outra, né? Uma porta, se fecha, se olha pro lado Tem outra abrindo E quem eu vejo ao abrir esta porta lapidada a ouro É ele o nosso vencedor, Rafael Vita, tudo bom? Sou eu! Tudo bem, Brasil? Eu cheguei, hein? Eu cheguei! Olha nós aqui de novo, quem diria? Deu certo! Deu certo! Não era pegadinha, cara, você viu? Tá vendo? E maninha sem acreditar até agora Que eu tô fazendo sucesso na internet Então, falando nisso, eu queria começar falando justamente sobre isso Ela já tá passando bem? Ela já se recuperou do susto que você deu nela quando você ganhou? Ah, um pouquinho, né? Porque mãe ela é meio desconfiada das coisas Como toda boa mãe, ela não acredita que eu vou fazer sucesso na internet É, o princípio de uma boa mãe é nunca acreditar nos seus filhos, né? Justamente Rafa, agora que você é um Coisa Nossa já há alguns dias Eu imagino que você esteja com alguns iates estacionados aí na sua garagem, né? Muitas mulheres Todo tipo de regalia que uma estrela do Coisa Nossa deve usufruir assim como merece Você pode contar pra gente o que mudou na sua vida já desde então? Tudo isso aconteceu mesmo? Posso, posso sim Posso dizer que não mudou absolutamente nada Porque aqui, Ave Maria, parece que quando eu disse que tava precisando de uma namorada As boizinhas correram mais ainda E sabe? Que retardado, passando vergonha na internet Mas eu digo, calma Rapaz, eu só me lasquei agora Eu acho que elas não tão correndo, na verdade elas deram tempo pra se preparar Pra alcançar o seu pedestal que você se encontra agora, tá ligado? Tipo, falaram, meu Deus do céu Elas já tinham aquela pré-disposição a gostar de você Falar, pô, ela é bonita, ele usa essa toquinha assim, é bacana, é legal Mas aí falaram, não, mas agora queriam Coisa Nossa Elas falaram e pensaram, não, foda-me Agora eu vou ter que dar uns passos pra trás Correr atrás pra depois aparecer, entendeu? Então essa ausência, na verdade Pode ser muito em função disso, né? Mas então, ó Rafa, como é a sua primeira vez aqui Oficialmente, né? Você vai fazer A introdução do vídeo, tá? Com todos aqueles Poréns que o Robertinho Que tá agora passando por uma situação delicada Eu gostaria de ver Quer bebendo Guaraná, quer fazendo o seu bordão Quer introduzindo o tema Hoje eu vou dirigir você aqui Eu assumi o volante do Robertinho Você vai fazer tudo, eu só vou ficar supervisionando Beleza, então vamos lá Vamos lá, calma Como você quer que eu faça, meu diretor? Você vai introduzir o vídeo Da maneira que você achar mais conveniente Ok Então tem uma sugestão de texto ali Que você acha que você tá vendo, né? Você pode... Mas da sua maneira, assim A gente quer o teu toque do chefe, entendeu? Tranquilo E aí você bebe o seu Guaranazinho Que deve tá aí com você Ah, tá aqui na minha frente Esse aqui é o sabor do Brasil O sabor do Brasil E aí você faz o seu bordão Que acho que não existe ainda, né? Mas você diz aí o que tiver no seu coração E é isso E eu vou ali no banheiro, tá bom? Os cara, tá ligado? Aqueles cara Aham Ué Então é isso Brasil Olha eu aqui de novo Como eu já disse Pelo incrível que pareça Só que dessa vez estou aqui com o meu Guaranazinho Atártica O melhor de todos, quer ver? Eita Brasil Guaraná Tão gostoso que dá vontade de enfiar o dedo Acho que esse é o primeiro bordão censurado que a gente tem As pessoas não entendem a arte Elas querem censurar, Rafa Não liga pra isso, tá? A gente vai lutar pela nossa liberdade até o final Bom pessoas, estamos aqui em mais um Estudando Brasileiros E hoje o tema é Trocadilhos Por quê? Porque o brasileiro adora um trocadilho E adora fazer umas piadas Assim como é que eu posso dizer É... É... As pessoas gostam de brincar com as palavras, né? Esse grande lance do trocadilho De você ter ali, né? Aquelas nuances da língua portuguesa Que te permitem fazer essas anedotas Que acabam botando um sorriso no rosto De milhões e milhões de brasileiros E como eu queria que o Robertinho estivesse aqui Porque esse era o programa dele, cara Esse era o programa dele, cara Eu ia ouvir tanta risada do Robertinho Tem um cara passando nas casas vendendo peneira Não compre, é furado O cara do Nam House é muito boa Estava barbeando ele DJ, tem algum DJ aí online Pra soltar a risada do Robertinho aí, por favor? Tenho Hahahaha Yes, yes Nossa, minha depressão diminuiu 85% Que homem, que homem Bom, eu como vocês devem saber Tenho uma história aí com trocadilhos, né? Lá no meu canal já fiz alguns vídeos, né? Onde eu ia a estabelecimentos e falava Ai, que... Todo mundo tem essa fase, né? Comigo não foi diferente A gente vai ver Eu e Matheus Canella no mercado Fazendo o Brasil se molhar de rir Você oferece esse negócio aqui, ó Aí, caso pipoqueira, pode lhe dar Vamos à pergunta Quem descobriu o Brasil? Acho que foi o Thiago Leifer Hebe Camargo Putz, erramos Você aí que tem mais de um metro e noventa E não consegue tomar banho direito Seus problemas acabaram, meu amigo Chegou? Putz Ainda não te convenceu a fazer aquele negócio lá? Agora eu vou te convencer Que você vai ter altos motivos pra fazer Nossa, tá me dando... Psoríase na testa, velho Puta da miséria Aquelas piadas que você põe a mão na cara assim E você fala Véio, Deus nos abandonou há muito tempo já Mas Lucas, acho que você inspirou uma geração Porque até hoje tem gente fazendo trocadilho no mercado Não, olha que desgraça, né? O proliferê é uma desgraça dessa Moça, quero que veja que Tano é com você Que tudo vale a pena E o que arrisco dizer É que não há neve Que impeça a nossa união E também Você não vai ficar de vela nas fiestas Que eu for todinho seu Mas se não quiser nossos corpos juntos Eu não vou ficar bravo ou perder a linha Mas saiba que meus três corações são todos seus Não é um amor tradicional É extra forte Vim me declarar for you Mesmo minha pressão supino Imagina se rola Não sei se pra você eu serve Mas vou tentar até o fim Ai, que vontade É uma obra de arte É, arte não se discute, né? A arte se aprecia Já dizia o grande mestre Arnaldo Sacomani Agora, Lucas, eu queria ver se você ainda tem esse talento E queria que você fizesse um trocadilho com Guaraná Antártica Que não seja censurado Um trocadilho que não seja censurado? Mas por quê? Você tá falando do Natu É Mas com o Natu dá pra fazer muito Tipo, dá pra fazer Se você pega o Natu em um homem pequeno Você pode falar Eu não tô Natu anão Essa risada sincronizou perfeitamente Obrigado, Robertinho Tá, então agora a gente vai ver aqui alguns trocadilhos com desenhos Feitos por brasileiros Eu vou ler Alô, é do eletricista? É sim O chuveiro que o senhor instalou Tá dando problema É do eletricista Tipo, ai que tá falando é do eletricista O chuveiro que o senhor instalou Tá com problema E qual o problema? Tá me queimando Olha, eu de verdade Acho que tem como fazer trocadilho e ser legal Mas eu acho que o trocadilho onde você inventa um negócio que não existe Viaja muito assim, sabe? Tipo, me queimando Beleza, mas a parte do mando Ela não tá inserida na magia do trocadilho Não sei se eu tô conseguindo me fazer muito claro aqui Mas por isso eu vou dar nota 4 Vai, 4 de 10 A minha eu achei pior, né? Mas como eu sou uma boa pessoa Acho que ele se esforçou um pouquinho Ainda botou lá o chuveiro do Mickey Então, vamos lá pra um 2,5 Tá bom, tá bom Trocadilho... Sua risada do Roberto Meg Nossa Meu Deus Meg Mas não foi... É... Não sei... Não é ruim não Eu daria uma nota 6,5 Quase 7 ali Talvez arredondando pra 7 Quem sabe Eu acho que esse daí não precisa nem arredondar Now the world don't lose Essa foi boa, hein? Hoje, sério Tinha que ter o áudio do Robertinho Não só dando risada Mas tinha que ter os dele falando Nossa, velho Tá, agora a gente vai ver um... Um vídeo de uma batalha de rap Que o tema era marinheiro A sua casa cai O tema era marinheiro Eu te espanco, você fala Pô, pai Aê... Se você não quer me atacar Você vai correr, é perigo Aê, parceiro Você tá ligado, tá no quase Mas é que o bagulho Vejo no seu charuto não era espinafre Aê... Sabe por isso que eu mando meu legado, mano É por isso que o teu fistale é molumbrado Lógico que não era espinafre Isso já arde Despanco rápido Porque eu rime igual espinarde Aê... Pelo rap eu luto Eu despanquei Desculpa se eu ando meio bruto Ó, primeiro vamos chamar o Kant Pro coisa nossa aí Que o moleque é bom E... Esse aí assim, né Por ser já no freestyle Já ganha pontos comigo, né? E aí você manda um popai Que na verdade é um popai Mas é um pô-pai Entendeu? Que é uma frase que eu já falei muito nessa vida Você disse foi nada Você é burro, viu? Vou até abrir um Guaraná Não, esse aí eu vou dar nota... Eu vou dar nota 10 Porque eu não sei como eu faria algo muito melhor que isso Vou meter um 10 É porque eu gosto muito de batalha de rima, entendeu? É um ponto fraco, meu Batalha de rima é bom O que você quer ver? É isso Se o Robertinho sabe que eu não pedi inscrição ainda nesse vídeo Ele vai acordar da anestesia hack que ele tomou lá para não sentir dor Na panturrilha tirando a fimose Então, por favor, se inscreve aqui no canal E vamos rezar pela fimose do Robertinho, gente Por favor, vamos fazer uma corrente de oração Uma coisa bonita aqui Eu não sabia que fimose dava na perna, não É, então não é na perna, é na panturrilha, na verdade, né? É um caso raro, mas acontece O Robertinho não é um cara comum, né? Então a gente já espera esse tipo de coisa assim Que você não vai encontrar em qualquer ser humano E não é um ser humano mediano E não é um ser humano qualquer Agora a gente vai ver uma música do Falcão Que ele cantou na nossa live Que a gente fez alguns meses atrás O alto daquele pão Plantei uma roseira Uma roseira Como bate A rosa no fome terror Quando vem a chuva Palpino ao fundo do fome chase Ou midas no fome entra Vou dançar também Apenas do tone sai Apenas do come sai É que nem a minha mãe, cara Minha mãe, toda vez que eu estou dirigindo E ela está no banco de passage ... Minha mãe, toda vez que eu estou dirigindo E está no banco de passageira a gente tá num cruzamento aqui, ela olha pro lado pra ver se tá vindo o carro e ela fala, vai daqui se foda aí. E o meu tio chegava e o meu tio ia embora das festas e falava um abraço pra você e pra todos que foda a sua família. O Rafa tava comentando comigo que ele conhece uma música desse tipo, assim. É, aqui é rapaz, no Nordeste o cara não falta criatividade pra esse povo. Já ouviu a música Coelhinho, Lucas, da banda Saia Rodada? Não, você pode, por favor, dar uma palhinha? Eu disse, vai, chama meu batera, vai, a minha prima criada em mim, o bicho é comendo, e é muito bonito Porque o bicho dela é um coelhinho, meu vizinho quer comer meu coelhinho, seu vizinho quer comer meu, ai Seu vizinho quer comer meu, ai Eu fiz as duas partes, né, porque é uma, é Natália Calazanza a coelhinha e o Raí, né, eu fiz os dois Não, foi bom, eu, inclusive eu ia fazer uma música Eu ia fazer uma música agora nessa época de Covid que era, ia ser meio que um funk, assim, que no refrão ia ter o verso, passa álcool em mim né, tipo, se você quer me cumprimentar antes, passa álcool em mim álcool em gel, passa álcool em mim passa álcool em mim tem a música da Bu lá, que é um funk que o cara vai elogiar a Bu, né e fala, eita Bu, você tá bonita Eita Bu, você tá, Bu, você tá maravilhosa Bom, e agora nós vamos ver trocadilhos que são memes, né esses memes de internet aí essa coisa louca porque hoje em dia tudo, na verdade pode ser interpretado como um meme, né vamos ver aqui um sobre astrologia que tem a ver com astrologia Isso tudo mostra a forte presença de Mercúrio em peixes do Amapá Daí tem um comentário Dessa vez a astrologia foi longe demais Eu achei bom Eu também Eu realmente não entendi porque eu sou burro Eu vou dar uma aula Mercúrio é um país Certo Que fica na cidade da Via Láctea Ok Quando ele gira pra trás quer dizer que você vai ter sorte no trabalho E ele também é um elemento químico, certo? Ah, isso eu sei Então, são dois 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 Duas coisas que recebem o mesmo nome Nossa, essa risada do Robertinho veio cansada E peixe também significa duas coisas, né Sim Peixes que também é um é um planeta Isso de de signo eu sou por fora De corpião, né Então tá explicado o meme o trocadilho da astrologia, né É, eu acho que eu já expliquei Foi apenas 15 minutos do vídeo que eu usei pra explicar Acho que foi bem sucinto Ah, Robertinho, obrigado Sempre se encaixa É, cara Impressionante Ou eu acho que talvez é porque eu tô sendo engraçado o tempo todo, tá ligado? Então qualquer hora que o Robertinho rir vai fazer sentido É um dom, né que você tem Trabalha com humor Eu prefiro pensar por esse lado Vamos Atenção Degrau na pista Não, mas Isso aí, assim O trocadilho não é excepcional, né É um bom trocadilho Mas só pelo fato do cara ter se dado ao trabalho de tá carregando uma placa pra fazer pra montar toda essa cena assim empinando a moto segurando a placa Aí pra mim o cara estourou, tá ligado? Eu queria ter essa foto pra postar no meu Insta Esse cara merece um 10 Esse cara é um gênio Eu mesmo não teria essa capacidade de fazer isso Agora, detalhe como é que ele não cai se ele tá segurando só a placa Ah, mano Mas é que Deus protege os motoqueiros, né Se não ia morrer muito mais Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não esqueça de se inscrever aqui Deixar o gostei Beber muito guaraná aí na sua casa Porque faz bem É gostoso É uma delícia Coisa bacana Espero que tenha gostado desse episódio especial de trocadilhos aí É uma pena que o Robertinho não pôde estar aqui Apesar de termos o ar da graça de sua risada aí que é sempre um prazer imenso E é um vídeo muito especial, né Porque é o primeiro vídeo aqui junto com o nosso Rafael Vita Eu vou passar a bola pra ele aí pra ele encerrar o vídeo aí das suas palavras finais Vou ficando por aqui Um grande beijo Tamo junto Cerrando aqui mais uma vez o vídeo do Coisa Nossa Pela segunda vez Com o Lucas, né Tá vendo, Brasil? Meu melhor amigo dessa interweb brasileira Quem diria? Manhã Se prepara que o Rafaelzinho tá chegando Você que ainda não é inscrito no canal do Guaraná O quê? No canal do Coisa Nossa Meu Deus Você tá perdendo tempo Campanha Coisa Nossa a um bilhão Corre pra se inscrever Tô aqui com o meu belo Guaraná Vou dar mais um golinho Glube, glube, glube Deixa o like Compartilha com todo mundo E me acompanha lá nas redes sociais E tchau